Bom dia! Bom dia! Boa tarde! Boa noite, galerinha! Boa madrugada, pessoal! Beleza? Ó! Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Que dia é hoje? Aqui, olha só! Vamos mostrar aqui onde é que a gente tá! Vou mostrar pra galera aqui, ó! Tô aqui na BR-304! Aqui é... O posto de Emmaus! A galera aí dos caminhões aí, ó! Beleza? Hoje é... Quarta-feira, pessoal! Dia 3... De janeiro de 2024! Esse é o primeiro vídeo que vocês vão assistir Nesse ano, provavelmente vocês vão começar assim no domingo Olha os caminhões aí, ó! Os pesados aqui, ó! Posto de Emmaus BR-304! Pessoal, muita gente me pergunta Qual é o carro, Robson? Que você trabalha? Qual é o rotinha? Pessoal, tá aqui o rotinha, ó! Vou mostrar pra vocês aqui o rotinha! Né, ó! Se você encontrar esse adesivo aqui, ó! Rota cargo! Sou eu, viu! Vou mostrar aqui pra vocês aqui dentro! O rotinha! Baú do rotinha aqui! Vamos ver se a gente... Deve acender aqui! Ó! Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês! Aqui é o baú... Tem um ar-condicionado ali dentro aqui do baú, ó! Se quiser dormir, serve, viu! Tem um ar-condicionado aqui dentro, ó! Esse aqui é o baú do rotinha! Tá! Ali é a mochila! Minha mochila aí do canal! Em breve aí, quem quiser, ó! Vai ter mochila aí do canal! Essa é a minha mochila! Aqui tem umas castanhas, que é... As entregas ali que a gente já fez! E eu vou carregar! Tô descarregado! Essas castanhas eu vou... Deixar ali! É... Em Macaíba! E tô indo ali pra... Bom Jesus ali... Não, tô indo a Bom Jesus! Mas é próximo a Bom Jesus! Pra carregar! Beleza? Ó! Fechamos aqui! Vou mostrar pra vocês aqui o rotinha aqui, ó! Esse aqui é o rotinha! Pra quem não conhecia... Quer conhecer, ó! O carro nosso aí! Todo arrumadinho! Se você encontrar... Também este adesivo aqui, ó! Já mostrei! Mas quem não viu ainda... É o adesivo do canal... Se você me encontrar por aí... Ou o rotacargo ali atrás! Muita gente também me pergunta... Robson! Como é que você grava os vídeos? Como é que você filma? O pessoal tá aqui, ó! Eu filmo com uma câmera... GoPro Hero 4 Silver! Ela não é a Black, é a Silver! E bom, pessoal! Ela me atende muito bem, né? Aqui, ó! Aqui o rotinha! Ela atende muito bem o meu... O que eu preciso! Provavelmente, né? Ó! A gente vai tá... Comprando aí uma outra câmera agora no início do ano, né? Mediante aí... YouTube melhorar os pagamentos nossos, né? Que é muito fraquinho! Se ele melhorar, a gente compra, né? Se vocês virem bastante vídeo nosso... Aí a gente vai comprar um... Ó! Essa aqui, ó! Vai comprar uma câmera mais... Mais sofisticada! Mais moderna, né? Uma... Uma GoPro mais moderna! Aí uma Hero... Né? Uma Hero Black... 8, 9... É uma 10, né? Vamos comprar logo uma 10, uma 11... Beleza? Então aqui, ó! Rotinha! Pra vocês aqui! Beleza? Galera que não conhecia aí, ó! Se me encontrar... Já sabe, né? Beleza? Vamos pra estrada, pessoal! BR-304! Esse é o vídeo... Primeiro vídeo do ano aí! Bora! Aí, pessoal! Vamos saindo aqui do posto da Maus! E vamos pegar aqui a BR-304! E eu vou até com vocês ali... É um entroncamento da BR-226! Certo? 304 com a BR-226! Hoje é quarta-feira, dia 3... De janeiro de 2024! Um feliz ano novo pra vocês! Pra galera nova que tá chegando no canal! Pra galera que já tá com a gente também aqui! E ele feliz ano novo! Um ano novo de muita paz, muitas bênçãos, né? Muita prosperidade pra todos vocês! Que seja um ano aí que... Tudo aquilo que você almeja, né? Conquistar, você consiga conquistar! Que você consiga almejar, você consiga adquirir, né? Bens materiais e também seus sonhos, seus projetos pessoais que consigam ser realizados! É isso que eu desejo a todos vocês que me acompanham, que me seguem, que ficaram comigo aqui durante esse ano de 2023, né? E que estão comigo agora no ano de 2024, começando esse ano! Eu espero que vocês... Que Deus nos permita, né? Tanto a mim, como a vocês, ficando durante esse ano de 2024 aí juntos, né? Com ladinhos aí vocês me acompanhando, me seguindo na minha carona aqui, né? Eu chamo Rodinha, mas pessoal, eu tô pensando aí... Aí vocês é que me dizem, fazer uma enquete aí pra mudar o nome e vocês escolherem o nome. Eu vou colocar aí dois, três nomes. Eu colocaria na comunidade e vocês escolheriam outros comentários aí. A maioria venceria, né? Aí seria o nome aí do Rodinha aí, do novo Rodinha. Mudaria o nome, né? Sempre foi Rodinha, né? Mas poderia mudar. Ou vocês esperem que permaneça Rodinha mesmo? Vocês é quem sabe. Pronto, vamos fazer assim. Vocês comentam aí. Vocês querem que permaneça Rodinha? Porque, né? De Robson, Rota do Sol, né? Ou vocês querem que mude? Aí a gente vê aí dois, três nomes. Ou aceita sugestões também pra Fiorino aí, né? Que é branquinha, branquinha aí, né? Então, assim, a gente pensou vários nomes. Aí Asa Branca, pensou um monte de nome aí. Bom, pessoal, aqui já estamos aqui. Vamos falar aqui do vídeo, né? Em si. Pessoal, eu tô na BR-304. Essa parte que vocês viram é duplicada, né? Já há muitos anos. E eu quero mostrar uma coisa pra vocês que eu acho que é muito interessante pra todos vocês. Esse trecho aqui da BR-304 não está duplicado ainda. Aqui nós estamos na cidade de Macaíba. aqui na região metropolitana de Natal. Se você me perguntar hoje tem filho de Macaíba no canal, da cidade de Macaíba? Tem vários. Procura aí no canal. Você vai lá no YouTube, né? Na busca, né? Naquela lupinha na busca. Você coloca assim. Robson na Roda do Sol, Macaíba. E vai, já vai direto pra vídeos aqui em Macaíba. Qualquer vídeo que você quiser ver de qualquer cidade aqui do Rio Grande do Norte que a gente já tiver gravado, você coloca assim. Robson na Rota do Sol, né? Na busca. E bota a cidade. Que aí vai aparecer. Se eu tiver gravado lá, vai aparecer lá o nosso vídeo lá. Beleza, galerinha? Então estamos na cidade de Macaíba, região metropolitana de Natal. A qual tem vários vídeos aqui gravados, já gravando. E essa parte aqui ainda não foi duplicada, galerinha. Ainda. Mas, ó, vou mostrar pra vocês, né? Que ela já está sendo feito o trabalho de duplicação também nesta área. Esta... Vou abrir aqui, galerinha. Que não adianta eu botar o ar. Aqui a minha garganta não tá boa. Tô fazendo um tratamento pra garganta, galerinha. Pra garganta aqui com produtos naturais. Fiz aí, fui médico, né? E ele me passou aí umas... É o que a gente chama. Eu dei umas gotinhas, um negócio, um monte de coisa. Tô melhorando. Tá melhor. Rinite, umas alergias que eu tenho. Graças a Deus eu tô melhor. Então, assim, é... Essa situação dessa rodovia aqui, pessoal, ficou décadas pra se resolver. Mais de 10, 15, 20 anos que não se resolve, né? E agora tá se resolvendo. Graças a Deus, né? Espero que realmente continue. E termine esse trecho aqui, ó. Que ainda não está duplicado. Mas já tô vendo ali as obras. Já tá ali. Tratores, máquinas. Eles já tiraram esse semáforo. Aqui tem um semáforo aqui em Macaíba. Tirou. Era uma muvuca danada. E eu vou mostrar pra vocês também. O pessoal tá tendo muita controvérsia, pessoal. Com relação à saída do aeroporto, né? A saída do aeroporto complicou, entre aspas. Porque quando você sai do aeroporto, antes você já fazia a conversão para o acesso sul para a BR-304. Não pode mais. Vocês vão ver ali que tá fechado, né? Inclusive eu postei aí no Instagram sobre isso aí no final do ano aí. Mostrando pra galera que tá chegando aí, que vai alugar carro no aeroporto. Ou tá indo buscar algum parente e não conhece ainda, né? Você vai entrar no aeroporto normal, normal de boa. E vai sair à direita. Vai ter que trafegar aí mais os 4KMs. Pista duplicada. A acessar o viaduto. Retornar pra sentido Macaíba, sentido Natal. Beleza? Então não tem mais como ir direto. Fazer assim o acesso direto até a BR-304. Esse trecho não está duplicado. Ali já começou as obras. Aqui também estão já interrompendo ali o tráfego. A partir daqui, da frente aqui, ó. A partir da PRF aqui, próxima PRF de Macaíba, já está duplicado. Até o entroncamento da 226. Certo, galerinha? Então, foi liberado toda a duplicação de anos e anos e anos que não acontecia. Então, assim, tomara que esse ano aí se consiga terminar esse trechinho aqui de Macaíba, do centro de Macaíba. E aí estará completamente pronto aí a duplicação até o entroncamento da 226, pessoal. Antes que fale. O projeto é duplicar até Mossoró. Eu acho difícil se concluir agora nos próximos anos. Mas, PRF de Macaíba, galera. Esperamos que sim. Esperamos que sim. Aqui, pessoal, é o acesso. O acesso aqui. Vou mostrar. Apagarzinho aqui, pessoal. Vou mostrar pra vocês aqui. Pra quem vai pro aeroporto, pessoal. Aqui, ó. Se você vem aqui de Natal. Pegou a 101. Depois pegou aqui a 304. Duplicado já aqui, ó. Aqui à frente, aqui, pessoal. É o acesso aqui, ó. Nessa caminharia que tá fazendo aqui, ó. Acesso para o aeroporto de Natal. Antes você vinha por ali. Agora você vai de aqui. Tá duplicado. Quando você sai do aeroporto, galerinha, aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. É aqui, ó. Aquele veículo vem aqui. É. O veículo vem aí. Ele é... Tá saindo aqui, ó. Ele vai acessar aqui à direita. Depois vai em frente aqui. O viaduto lá na frente e retornar. Beleza? É isso aí. Então, esse aqui, agora, ó. Totalmente duplicado. Show de bola, galerinha. Vocês vão comigo nesse primeiro vídeo de 2024. Galerinha. Deixa um recado pra vocês. A galera que me acompanha, que me segue, todos esses anos, desde que a gente começou aqui o canal, eu sempre procuro no final do ano, trazer novidades e a vocês, ó, ano que vem tem novidades e tal. Esse ano, eu não fiz isso no começo do... no final do ano, né? Tô fazendo agora no começo do ano, né? É... Vocês já viram a vinheta nova aí, né? Acredito que... Acredito que já é a vinheta nova. O editor disse que ia ser. Eu não sei. O editor, a editora, né? Que é o Rodrigo e a Raíssa. Não sei se eles prepararam. Se preparou, vocês já assistiram a vinheta nova. Se gostaram, diga aí se gostou. Se não gostou, dá um like, compartilha, comenta, se inscreve. É... Vamos crescer o canal. Vamos crescer. Galerinha, é... Agora, no início, desde o ano passado, quando nós adquirimos aqui a... Essa Fiorino, no mês de outubro, acredito, setembro, outubro. Mês de outubro, é. É... Nós começamos, nós nos preparamos pra trabalhar com transporte de cargas leves para Fiorino, para van e Fiorino. No caso nosso, Fiorino. Então, nós abrimos uma empresa, uma firma, chamado Rota Carro Express. Né? É uma firma individual. CNPJ, tudo que tem direito, placa vermelha. E nós estamos disponíveis para fazer fretes expressos, dedicados, Certo? Deixa eu explicar. Você que está me assistindo aqui no Nordeste, que segue o meu canal, que já me acompanha, é... E é microempresário, fabrica algum produto, produz algum produto, comercializa algum produto, né? Distribui algum produto, desde que seja carga leve até 400 quilos, e dentro da cubagem aqui da Fiorino, que é 1,20m por 1,60m. Eu vou colocar aqui bem direitinho a cubagem dela, certinho. Pessoal, está aqui, ó. Aqui, ó. É o retorno aqui, ó. Para você que vem do aeroporto, você vai pegar aqui à direita, certo? Aqui, ó. Fazer o retorno para o bairro do viaduto aqui e retornar para Natal. O pessoal está reclamando bastante aí, porque teve que vir esse trecho que é escuro. Por enquanto, pessoal, tem que ter paciência, gente. Antes era muito pior, você não tinha nem duplicação, nada. O pessoal reclama de tudo. Se você disser que é azul, o cara queria rosa. Se disser que é rosa, o cara queria azul. É complicado, gente. É muito difícil. Ser humano é complicado. Está duplicado, gente. Agradeça que está duplicado aí, ó. Só que a gente andava, era ruim pra caramba. Olha que maravilha agora. É para melhorar, mas espero que melhore. Eu torço que melhore. Eu vou torcer que piore. Eu não, cara. Ah, eu quero é que se expor, eu quero que piore. Não, eu quero que melhore. Pelo amor de Deus, gente. Até porque eu trabalho com transporte. Eu quero que melhore. Eu quero que melhore é o frete. É, está ruim são os fretes, mas o resto, a estrada está boa, está melhorando. Voltando a falar no assunto que importa, isso aí é... Besteira. É leve. Você que tem uma microempresa, ou produz, distribui, ou conhece alguém, você vai contactar com esse telefone que nós deixamos aqui. Vamos deixar mais uma vez aí. Ou nesse Instagram nosso, do Rota Cargo. Que, inclusive, eu peço a você que me segue no canal, que me acompanha no meu Instagram lá. Robson Underline, na Roda do Sol. Também passa a seguir este Instagram aí, ó. Rota Cargo. Vai lá. Tem muita coisa minha também lá, viu? Tem muita postagem que a gente faz lá. Vamos começar a movimentar esse Instagram. Raíssa que vai tomar conta agora, ela vai movimentar bastante, botar conteúdo, vai ter bastante coisa legal. As nossas viagens no Rota Cargo, galera, da Autotransport, vai estar aí no Rota Cargo. Beleza, galerinha? Ó, só 304 duplicado. Então, é isso aí. Se você trabalha, produz, distribui, ou tenha um produto que você precisa que leve de um lugar para o outro, entre em contato conosco. Você vai até me conhecer, se você quiser me conhecer também, se não quiser, não posso fazer nada. Mas, de repente, a gente vai lá, busca a sua carga, a gente faz a cotação do frete. Um preço bom, legal, acessível. Vocês que me conhecem aqui no canal, sabem da credibilidade que a gente emprega nas coisas que a gente faz. Mas, da seriedade que a gente faz, faço as coisas com seriedade, faço as coisas com responsabilidade. Então, é meu nome que está nisso aí, sou eu mesmo, eu, Rodrigo, estamos nisso, né, meu filho. Então, é isso aí, esse é o recadinho que eu quero deixar para vocês. Mas, se você precisar transportar qualquer coisa, qualquer coisa no termo, né, desde que caiba na cubagem da Fiorina, no peço da Fiorina, a Fiorina, elas dizem que são 650 quilos. Eu não coloco 650 quilos, porque tem eu, tem o Rodrigo, né, então, 450, 500 quilos no máximo. Mas, de preferência, mais leve, né, gente, por favor, ajuda aí, né. E aí, a gente vai contar com vocês, todo o Nordeste, gente, todo o Nordeste. Robson, mas se for aqui no Rio, São Paulo, Minas Gerais, você faz Mato Grosso, Goiás, faz, né, todo o Brasil. Pronto, todo o Brasil. Tudo depende de conversar e contar, e se der certo o frete, a gente vai levar, vai buscar, certo? Com responsabilidade e com segurança. Em todo lugar, em qualquer hora, em todo lugar. Beleza, galerinha? Então, vamos curtir aí, começo de ano. Mandar um beijão, um alôzão, um abração, um tuduão aí para vocês. Galera que está sempre comigo aí, me acompanha. Eu não preciso dizer o nome, não, porque se eu for dizer o nome da galera que está sempre comigo aí, Ave Maria, é muita gente, galerinha. É muita gente. Pessoal, eu vou acessar agora a BR-226. Não, se você pegar esse acesso aqui, ó, esse aqui à direita, retorno para Natal. Galera, este é o último retorno para Natal. Aqui, depois você vai ter que seguir em frente na BR-304. A parte duplicada é esse, é o último retorno. Eu estou dizendo que o que está duplicado, deixa eu repetir, deixa eu explicar. É a reta tabajara. Essa aqui é chamada reta tabajara. Ela está praticamente, completamente duplicada. Ah, mas não está duplicada lá na frente. Ah, mas não duplicou. Ah, problema seu. Aí, se você quer reclamar, eu não posso fazer nada. Né? Aí eu não posso fazer nada. O que está duplicado é a reta tabajara aqui, ó. Beleza? Gasolina aqui, ainda está cara. R$ 5,89, pós-domingo. Lá em Canguaretamba, galerinha. R$ 4,96, da mesma rede. Da mesma rede domingos. Da mesma rede pós-domingo. Olha aí, ó. Duplicada a reta tabajara. Quando chegar ali o acesso para a 304, continuando, ela não é duplicada. Torcemos nós, né? Vamos orar aí, torcer. Ricardo de Rio Reino aí, pedindo, né? Que seja, né? Que seja até Mossoró. Pensou? O dia que duplicar até Mossoró, ximaria. Eu não acredito que vai ser agora, não. Eu não acredito, não. Tomara que sim, né? Eu espero que sim, mas não acredito, não. Aqui, galerinha. Gasolina, R$ 5,53, melhorou. R$ 5,53. Não, aqui é R$ 5,89 mesmo. É R$ 5,53. R$ 5,53 com... É o negócio lá, que seja o aplicativo aí. Ali, pessoal. Aqui em frente, já é o acesso à BR-226. Se você continuar em frente, você estará indo sentido Mossoró. Aqui à direita, sentido Caicó, né? Que vai BR-226, né? E aqui em frente, ó. Continuando em frente aqui. Você vai para Mossoró. Galerinha, beleza, galerinha? E eu vou acessar aqui... O cara se confundiu, ó. Não sabia, ó. Tá vendo? A pessoa não conhece, ó. Eu vou acessar aí. Tá quase que se complica ali, ó. Eu releguei. Olha só. Isso aqui não existia. Tá pronto. Beleza. Já passei. Já tem vídeo que eu passei aqui, já. Aqui é o acesso para a 226. Beleza, galerinha? Vambora. A BR-226. Sentido aqui. Bom Jesus. Serra Caiada, Tangará, Santa Cruz, Burras Novas, Acari, Caicó, e aí vai pra frente. Vamos encerrar o vídeo, galerinha. Eu disse a vocês que eu trazia até o entroncamento da 226. Tô indo ali carregar o cliente. Não. Quem é que mostre? É um direito dele, né? Eu só posso gravar aí. Não, não. Não, melhor não. Tal, aqui. Trabalha com algumas peças de reposição, né? São coisas assim, exclusivas, né? Então o cara não quer. Vem aqui e mostra. Beleza, galerinha? Aqui, ó. Tangará, Burras Novas, Caicó, BR-22B. Aqui não é duplicada. Aqui à direita, sentido Mossarol. Aqui, sentido Caicó. Pessoal, vamos encerrar com vocês esse vídeo. É o primeiro vídeo do ano. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. A partir de agora, os nossos conteúdos serão todos nesse modelo aí. Estrada, entrega, trabalho, busca. Quem quiser trabalhar com fiorino aqui no Rio Grande do Norte. Pessoal, digo de antemão que é muito difícil. Você... Sim. Fazer um parênteses aqui. Muita gente, 90% me pergunta se eu trabalho com Mercado Livre. Não. Deixa bem claro, pessoal. Eu não trabalho com entrega de porta a porta. Eu não trabalho com Mercado Livre. Deixa eu fechar aqui porque dá muito barulho. Eu não trabalho com Mercado Livre, shopping, esse negócio aí. Eu não trabalho. Eu trabalho com carga dedicada. Você me contrata, eu levo sua carga expressa de um ponto a outro. Seja dentro do estado do Rio Grande do Norte, seja dentro do Nordeste, seja dentro do Brasil, seja dentro de Natal também. Natal, se você quiser que eu saia da minha vida de Panamirim, para a Zona Norte, faço. Desde que seja uma carga dedicada assim, entendeu? Eu contrato, você me contrata e eu levo a sua mercadoria, a sua carga. E eu não faço porta a porta assim, 50, 70, 80, 120 entregas por dia. O cara queria oferecer pagando 250 reais por dia. 120 entregas. Para mim não dá, galerinha. Entendeu? Se você quer e tal. Então sim. Quer saber como é esse negócio da Fiorino, de entrar no mercado de Fiorino e tudo mais? Então vai no meu Instagram, Robson Underline, na Rota do Sol. Quer cotar carga? Quer saber preço de carga, de frete? Vai lá no Instagram, é... Rota Cargo Express. Beleza? Tá aí. Certo, galerinha? Só para a questão de carga. Não adianta ficar perguntando sobre a Fiorino e tal. É comigo. Beleza? Vamos encerrar? O senhor é meu pastor, nada me faltará. O senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Salmos 23, o seu versículo primeiro. Que vocês tenham uma semana abençoada, um mês abençoado, um ano abençoado. Na graça e na bênção de Deus. Olha só isso aí, galera. Hey! É por isso que tem aqui na 226. É extremamente perigoso, hein? Fui!